Já tem mais um episódio do quadro Aposentado, só que não, hoje com o Rafael Sobbs, atacante que fez carreira no Inter, Fluminense, Cruzeiro e teve passagem pela seleção brasileira. Bonito, bonito. Em 2021, o Sobbs resolveu parar, mas só de jogar, porque a vida dele hoje é muito mais movimentada do que nos tempos de jogador. Tem uns aí que dá vontade de matar, porque eles começam a cantar às quatro da manhã. Mas tudo bem, nós estamos invadindo o território deles, vamos respeitar. Foi a vida, isso é maravilhoso. Aqui eu sento nessas pedras, vejo, penso, que nessa parte aqui o celular não funciona, então isso também foi pensado, é uma coisa bacana, eu consigo ter tudo aqui nesse lugar, dá até pra pescar às vezes, melhor que isso, não tenha, não posso reclamar. A gente tá em Erechim, interior do Rio Grande do Sul, é mais perto de Chapecó, em Santa Catarina, do que de Porto Alegre, que é a capital. Rafael Sobbs nasceu aqui, mas saiu pra tentar a vida no futebol com 13 anos. 13 pra 14 anos. É o Rafael Sobbs, perna direita. Golaço, golaço, golaço. Mas agora você tá de volta. Tô de volta. Na real eu nunca saí, né, eu só dei um tempo. A gente foi pra vida e depois a vida me trouxe novamente. Depois que eu parei de jogar, nunca mais joguei. Isso aí. Não sinto falta alguma. Não percam tempo convidando o Rafael pra jogar futebol. O quadro já estreou e o nome é Aposentados, só que não. A gente veio no lugar certo, então. Pra mim é perfeito esse nome, combinou certinho com a vida que eu tô levando hoje. No episódio de hoje, Rafael Sobbs, o multiempresário. Esse vale aqui que é o que me conquistou, né? É grande, né? Ele pode ir até a farmácia. A gente consegue fazer com que os prédios tenham um pouquinho mais práticos também pra diminuir isso. Duas torres, né? Que a gente tá indo num projeto que eu desenhei. Na minha ignorância, eu tive a ideia, comprei o terreno. Vocês acham, sinceramente, que uma cafeteria ali seria legal? E a previsão é pra quando? Uns 36 meses, né? Aí já tá falando em meses. Passar dias com o Rafael tem vantagens gastronômicas. Um outro negócio em Erechim é uma hamburgueria. Dos negócios que você tem fora do futebol, a hamburgueria foi o primeiro. Foi o primeiro onde eu entrei 100%, né? Que é meu mesmo. Eu tinha algumas outras coisas, mas participações eu não dividia muito a minha atenção justamente por causa da profissão, né? Eu me mantinha focado. E agora sim, eu entro de cabeça e essa aqui é uma das minhas queridinhas dessa história toda. No dia da gravação, tinha jogo do Inter, time que revelou o Sobis. Aí quem foi comer e torcer, deu de cara com o ídolo? Trabalho até, sei lá, uma da manhã. Às cinco da manhã, carro, Porto Alegre, que ao meio-dia já tem coisa pra fazer. Vamos chegar apertadinho, mas tá tudo certo. Em Porto Alegre, a primeira parada é no 4º Distrito, região da cidade que foi revitalizada e que é chamada de o Vale do Silício Gaúcho. Empresas de tecnologia têm suas sedes aqui. Isso aqui é o que manda em tudo. A do Sobis produz e vende placas solares. É o Sol que vai pagar a tua luz. Você troca o dinheiro da luz pelo financiamento. E aí, tu tá pagando algo seu, né? É um investimento. Vai comprar? É, eu já tô começando a... Aí, ó, viu? Já virou vendedor, cara. Vendedor, empresário, homem, ocupado. Algo que, às vezes, pode ser difícil pra um jogador que deixa o futebol. Se você fosse, agora, conversar exatamente com um jogador profissional que tá encaminhando o fim da carreira. O conselho que eu dou é procure ajuda. Abram a cabeça, né, nesse... Sair um pouquinho do mundo do futebol. Porque, poxa, eu parei com 36 e sou jovem. Tenho uma vida pela frente. Até pra não ter depressão, pra não ter problemas. Depois da construção civil da hamburgueria, da energia solar no Vale do Silício Gaúcho... Eu fome de novo. Lá, no início, já apareceu esta informação. Passar dias com o Rafael tem vantagens gastronômicas. Assim mesmo, no plural. Sejam bem-vindos aqui, né? No meu outro, né? Depois da nossa viagem aqui. Então, é o Nikkei, que dizem, né? É a mistura de Japão com Peru. E o meu chefe, ele é peruano com pais japoneses. Então, não existe... Ele já é a mistura. Lugar intimista e cheio de surpresas, o cardápio nunca é fixo. O cliente não sabe o que será servido, só sabe que será bom. E não deixa cair. E não sabe comer. Ih, rapaz, sou bom. É um método diferente. Como foi boa também a nossa semana com esse ex-jogador que deixou o futebol pra viver em todas as posições. E como você sabe, o esporte espetacular é naquele horário que a pessoa em casa, ou ela tá decidindo o que ela vai comer, nós só temos uma certeza, a fome já tá ali. Que não briguem com a gente, né? Gente, é isso aqui, acho que é uma forma espetacular de terminar esse nosso tour. Daqui a pouco vem um amigo meu aqui, que eu tenho uma reunião com ele aqui. Sério? Aposentados. Só que não. Só que não. Tchau.